Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa flor de crochê super linda que é a flor do meu jogo de banheiro mais votado, mais pedido e que em breve eu vou estar aí compartilhando a aula com vocês, tá ok? O passo a passo dele com vocês. E essa flor aqui é a flor que eu uso no jogo de banheiro, tá ok? O nome dessa flor é amora, ela é bem volumosa, é toda aqui com camadas de pétalas, tá ok? E o material que a gente vai utilizar para estar fazendo essa flor é o barbante na cor mesclada e na cor lilás, tá ok? O lilás mesclado e a agulha utilizada vai ser a número 3,5mm, tá ok? Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos iniciar aqui a nossa flor fazendo a laçada inicial. Oito correntinhas E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós fizemos, fechando aqui um círculo Onde vamos continuar aqui o nosso trabalho fazendo uma correntinha que vai servir como primeiro ponto baixo E mais 15 pontos altos aqui nesse círculo que acabamos de fazer Chegando aqui ao final, vamos prender um ponto baixíssimo No primeiro ponto baixo que nós fizemos, que é aquela correntinha do início E vamos subir 3 correntinhas, que vai servir como nosso primeiro ponto alto E mais 2 correntinhas Vamos pular um ponto de base e no próximo vamos colocar um ponto alto 2 correntinhas 2 correntinhas Pulamos um ponto de base e no próximo um ponto alto E vamos assim até chegarmos ao final da nossa carreira E então aqui chegando ao final da carreira vamos prender um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha aqui do início Tá ok? Que serve aqui como nosso primeiro ponto alto E vamos começar a fazer as nossas pétalas com um ponto baixo 3 pontos altos e ponto baixo novamente Então a nossa pétala vai ser essa aqui por toda essa carreira Então vamos para o próximo espaço aqui de base Fazendo um ponto baixo, 3 pontos altos E ponto baixo Vamos para a próxima pétala e vamos assim até o final da nossa carreira Chegando aqui ao final dessa primeira carreira Nós vamos fazer um ponto baixíssimo entrando aqui nesse espaço E vamos levar essa laçada aqui para trás da nossa flor Dando uma alongadinha e puxando aqui para trás da flor Vamos fazer 3 correntes Para servir aqui como nosso primeiro ponto alto 3 correntes e 1 ponto alto Pegando aqui, puxando o ponto alto que nós temos aqui em toda a base Nós vamos usar esse ponto alto aqui para prender o ponto alto que nós vamos fazer agora Tá ok? Então, novamente, 3 correntes Laço a agulha Vou inserir aqui a minha agulha de trás para frente Puxando esse ponto alto para trás E só então eu faço o ponto alto Tá ok? Então, 3 correntes Laço Insiro aqui em minha agulha Puxo E termino o ponto alto Então, nós vamos assim até o final da nossa carreira Tá ok? E chegando aqui no último ponto alto Nós vamos prender um ponto baixíssimo Aqui na terceira correntinha do início E vamos seguir fazendo aqui a próxima carreira de pétalas Vamos fazer um ponto baixo E 5 pontos altos E um ponto baixo no mesmo espaço Essa aqui vai ser agora a nossa pétala por toda a carreira Tá ok? Então, nós passamos para o próximo espaço Repetindo todo esse passo a passo aqui da pétala Tá ok? Ponto baixo 5 pontos altos Ponto baixo E vamos assim até o final da carreira Fazendo aqui as 8 pétalas Chegando aqui ao final da última pétala Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo E levar essa laçada para trás da nossa flor Vamos fazer 3 correntes Para servir como primeiro ponto alto E mais 4 correntinhas Um ponto alto aqui em relevo por trás 4 correntinhas Ponto alto em relevo por trás O mesmo ponto alto que nós fizemos aqui Nessa carreira anterior das argolinhas Tá ok? Então vamos trabalhar assim por toda a carreira E chegando aqui Vamos prender o ponto baixíssimo Aqui na terceira correntinha Do início da carreira Tá ok? Vamos então fazer a terceira carreira de pétalas Fazendo aqui um ponto baixo E 7 pontos altos Dentro desse primeiro espaço Ponto baixo E assim será a nossa pétala Por toda essa carreira Tá ok? Então Terminando a pétala Vamos para a próxima No próximo espaço Fazendo ponto baixo E 7 pontos altos Ponto baixo E assim a gente vai até o fim Da nossa carreira E chegando aqui Na última pétala Dessa carreira Vamos fazer Um ponto baixíssimo E levar essa laçada Para trás da nossa flor Vamos fazer 3 correntinhas E 5 Correntinhas 3 correntes Para servir como primeiro ponto alto E mais 5 correntes Ponto alto 5 correntes E ponto alto O mesmo ponto alto Que a gente veio fazendo Nas carreiras anteriores Que é o ponto alto Em relevo Por trás E vamos assim Até o final Da carreira E chegando aqui Ao final Da nossa carreira Vamos prender Um ponto baixíssimo Aqui nessa Terceira corrente Do início Da nossa carreira Vamos então fazer 1 ponto baixo E 9 pontos altos 4 5 6 7 8 9 9 pontos altos E ponto baixo Novamente E essa vai ser Nossa pétala Nessa carreira Nessa quarta carreira De pétalas Tá ok? Vamos para a próxima Agolinha de base E vamos repetir Essa pétala Ponto baixo 9 pontos altos E ponto baixo Novamente Então nós vamos assim Até o final Da nossa carreira E chegando aqui Ao final Da última pétala Vamos aqui Fazer um ponto Baixíssimo E levar Essa laçada Para trás Da nossa pétala Aqui Nós vamos Arrematar O nosso fio E então aqui Pessoal A nossa flor Finalizada Eu espero Que vocês tenham gostado Quem gostou Clique em gostei Compartilhe E inscreva-se Em nosso canal Para não perder As novidades Tá ok? Eu vou ficando Por aqui E vejo vocês Na próxima aula Um grande abraço E até lá Visite nossa loja virtual E nosso blog Links na descrição Do vídeo Assista também Os nossos vídeos Sugeridos Inscreva-se Em nosso canal E compartilhe JNY Crochê Feito com carinho Criado pra vocês Atenção Sobre os direitos autorais Esta peça de crochê É de autoria Dos responsáveis E representantes Da empresa JNY Crochê E todo direito autoral É reservado a estes Não sendo permitida A cópia Ou utilização Das aulas Para a produção De gráficos Passo a passos Ou novas videoaulas Sendo autorizado Apenas a sua utilização Para a confecção Das peças ensinadas Somente quando O objetivo For o uso próprio E ou a venda Das peças ensinadas Este vídeo É de autoria Dos responsáveis E representantes Da empresa JNY Crochê E todo direito autoral É reservado a estes Não sendo permitido O seu uso Nem o uso Dos elementos Audiovisuais Que o compõem Sem os devidos créditos E em todo caso Sem qualquer alteração Ou manipulação Da obra Compreende-se também Proibido Em qualquer hipótese O seu uso Para fins lucrativos De qualquer natureza É permitido O compartilhamento Das videoaulas Em blogs Canais E redes sociais Desde que não seja realizada Nenhuma alteração De qualquer natureza Devendo em todo caso Acompanhar os devidos créditos E o link direto Para a nossa página De origem Observação Apenas o fundo musical Violão Não é de nossa autoria Sendo fornecido Gratuitamente pelo YouTube E de acordo com ele Está livre de direitos autorais O descumprimento Dessas diretrizes Significa a violação Dos direitos autorais E está sujeita Às devidas sanções legais Nos parâmetros Da lei 9610-98 Sobre direitos autorais E do Código Penal Brasileiro Título 3 Sobre os crimes Contra propriedade imaterial Capítulo 1 Sobre os crimes Contra propriedade intelectual Do artigo 184 Ao artigo 186